porque tem muito cheater biostatística é da onde eu sei mas é esse Galícia o caramba cara é da Galícia peguei o Master Feed rapidinho aqui o cara é veloz olha a velocidade dele rapaziada muito rápido muito rapidinho senhor e agora começou a pensar e não dá para jogar só na velocidade né cidadão a norma é uma uma performance específica em um torneio específico assim tipo uma explicação meio doida aqui mas é basicamente isso aí tem certos torneios que eles fornecem normas de mi norma de gm entendeu então são digamos altas performance que precisam de acontecer em certos campeonatos não sei se é melhor explicação caramba que cara chato mano E aí E aí e a menor de gente tá rolando eu tô na sem final ele ele tipo ele tá digamos paralisado por o que é a aula de física e de xadrez como assim eu entendi alguma piada aí Laura straight falou que ia ganhar no xadrez e ganhar no xadrez é fácil quero ver na rinha de galo e se ele falasse isso aí avisa ele que eu sou black belt de tem condô é primeiro dan e tem essa cara de bobo galera mas é sei lutar viu a faixa preta primeiro dan de tem condô não é pouca bosta é um pinico cheio capite mas eu falei eu sou da paz eu apenas se eu fosse usar meu conhecimento de tem condô seria para enfrentar a enfrentar meliantes ensinar uma boa lição a meliantes mas tirando a isso tirando isso de boaça é de boaça há quanto tempo que tu treina bem no momento estou meio parado admito eu já treinei bastante com dor tipo e sei lá 10 anos total talvez mais eu nem sei e até quando eu eu volto para o volto para o já era para você quarto dante tem condô seria mestre é mas e essa questão de vai e volta vai e volta vai e volta complica e aí complica e é Priscila Priscila fica brigando comigo que eu eu parei de treinar taekwondo e é Pri um negócio de exercício tal que eu tenho que fazer Priscila do céu Priscila oh vamos tentar puxar esse final aqui do mestre uau o que aconteceu Fagner Lima invadindo o milharal aqui Fagner 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 Lima chegou numa hora Buena estou tentando dobrar aqui esse cara aqui esse mestre Fid no final aqui aí missa não sei se eu vou ganhar aliás tem até chance de perder mas a dúvida é arrisco Fagner o que Fagner Lima faria aqui Fagner Lima não ia empatar com esse cara né ia falar assim é capivara rapaz então Fagner Lima bora bora arriscar só porque você pediu o mais justo aqui seria um empate mas o Fagner Lima não quer que isso aconteça Fagner Lima quer que eu vá para o ataque do milharal bem obviamente eu tenho risco aqui de perder só se eu for ser errado né no caso né tem rei aqui rei aqui bispo aqui bispo aqui rei toma rei g6 rei toma rei toma rei toma rei toma g5 eu perco então não dá eu tenho a 6 e depois sacrifico ali e é isso aí eu vou ter que empatar Fagner Lima tentei aqui tentei na 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 não vai dar não vai dar não vai dar tererê tererê vou ter que empatar aqui valeu Fagner é nóis aí obrigado tem que garantir um tablas aqui tentei Fagner tentei lutei e vamos para o sistema cole da preguiça aqui ó e o estatisticiano negócio assim e e e e e e e e e uma carocam e uma ordem bizarra né e e o sozinha quem é igual galo mais um campeonato nacional é o galo todo ano tenta ganhar alguma coisa né ou é raros vitórias do nosso galinho né o nosso que eu digo assim Falando do ponto de vista mineiro Claro que eu não sou galo Isso é óbvio que não Apesar de que sou fãzão do Reinaldo Mas isso não me faz Atleticando Uma cachorrada louca ali Ô Rajado, bota a moral nessa turma aí Vai cuidar desse milho aí, rapaz Você é capivara? A cachorrada ali tá louca E Rajado tá aí paradão de boassa Ô Raj, aí não dá, né, velho? Bota a ordem nessa capivarada toda aí, Rajado Ô Priscila, Rajado não tá trabalhando, não? Ele tá dormindo Que safado esse Rajado Ele tá cochilando Em vez de cuidar do milho Brincadeira, Rajado Ah, Rajado Assim não dá, Rajado Égis Rajado Nildos Rajado está cochilando É muita folga desse Rajado Molina vai comprar o Cruzeiro Compreendo o Aminota de M Pior que Do jeito que tá Dá pra comprar o Cruzeiro Dá pra comprar Botafogo O Vasco Dá pra Vixe, colocar Dá pra fazer um sacolão Com esses times todos aí, né Dá pra fazer um sacolão É Certa resposta Estou apertando o Bio-Estatician Ou sei lá como é que pronuncia isso Bem, C5 Cavalo G4 Cavalo G1 Certa resposta Bispo aqui, bispo aqui O que eu faço da vida? Vou jogar esse Certa resposta Espera aí Vou tentar achar um lance bom aqui Lance ruim não me interessa Não Pá, pum, pim, pam, 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 pum, pum, tcham, 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 tcham , tcham, 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 tcham Bora jogar esse Beleza, não é a sequência que eu fiquei fã Mas é o que tem pra janta Tá bom, você quer trocar as duas? Pois vamos ver então O que você tem preparado para esse final aí Let me see What do you have to me? Aliás, eu posso entrar lá no milharal Pá, 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 pá Toma em A5 Rei aqui Cavalo E3 Rei B5 Cavalo G2 Rei aqui Deve estar ganhando Dá o duplo lá É isso que você está querendo? Você não queria dar o duplo? Dá o duplo Vai Vai lá Dá o duplo de novo Certa resposta Tá aqui pra você, garoto Dá o duplo que eu vou invadindo o seu milharal aqui Agora já não tem duplo Vou focar na ala da dama A ala do rei aí é sua Ah, garoto Aí sim, hein Pera aí Ele quer... Entendi o que ele quer fazer Se eu tomar esse B4 Não tá ganho isso aqui? B4 e B5 Agora ele quer esse O que ele quer? Não, agora Eu posso defender, né? Vamos entrar no milho, né? Defender Defender vírgula Vamos entrar no milharal Mas agora eu posso defender Não Defender vírgula Vou focar nesses pinos passados aí Que eu tô um milhão de anos-luz na frente dele Ou seja, lá Ameaçou aqui Posso defender na preguiça aqui Provavelmente é o justo Ou posso simplesmente fazer dama, né? Vamos defender, vai Vamos defender Oh, tem 26 segundos Deixa eu concentrar Vamos concentrar Agora eu vou aqui atrás dos piões Eu não sei se é a decisão correta Mas eu tô sem tempo pra pensar Provavelmente não é o que deve ser feito aqui Cuidado com o cavalo F3 Molhas Cuidado Pay attention Vai empatar, né? Vai empatar porque eu tô sendo Sumariamente incompetente aqui Molhas Já garantiu empate Pelo menos Nice move Zug Les apresento o tema de Zugzwang Aqui se ele mover o rei tem que ser pra baixo E se ele mover o cavalo eu faço dama O nome disso é Zugzwang 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 Tchau 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 Tchau